Fala pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos reagir e traduzir aqui o novo trailer que saiu do Pokémon Scarlet e Violet Que trouxe aí novas informações para os títulos que nós estamos tanto esperando aí, né? Vai chegar agora no próximo mês Então nós vamos aqui aos poucos assistindo, conversando e eu vou trazer para vocês o que significa, o que está trazendo de sistema novo Olha só, bonito o jogo, né? Está parecendo o Pokémon Arceus, né? Bem 3D Aqui está falando que a gente vai ter que capturar, treinar e batalhar com os Pokémon Isso aí, puxa vida, né? Isso aí sempre foi assim, então nada revolucionário, né? Olha só aí, um Pokémon meio moto, né? Andando na água Então você vai entrar num... o que ele está falando aqui? Um Treasure Hunt Você vai ser um estudante aí de uma escola, né? Você vai entrar num programa e o foco aí vai ser caça ao tesouro, tá? Vamos lá A gente vai ficar procurando tesouros por aí A gente vai ficar procurando tesouros por aí É, falando que provavelmente a gente já sabia, mas eu não sabia Vamos lá Vamos ver a caldeia, o novo mundo Vamos ver o que ele vai trazer aqui Um novo Pokémon Olha só o... o... a UI, né? A interface aqui, né? Dos ataques Eu achei bem simples, né? Apesar de ela estar bem didática, né? Bem fácil aqui, né? Da gente ver e tal Mas eu achei um pouquinho Alpha, tá? Não vou mentir, não Vamos lá, vamos continuar LeChunk é um gourmand Olha só o... aquela visão por trás, né? Bem, não sei se a gente vai poder mudar a visão, né? Que nem é o Pokémon Arceus, que é você pode andar, né? Por aqui, fazer o que você quiser Oh, olha! Olha! Ali tá mostrando o novo sistema agora, ó Que chama Terastalizer, tá? Seria terastalizar, mas... Eu chamei e já apelidei e mais fácil seria cristalizar, pelo que eu entendi, tá? Olha só o que que acontece. Você tem aqui essa função aqui embaixo Que utiliza para tirar comida delícia na hora que ela escolhe o golpe aqui ó a gente pode ver nesse canto aqui embaixo olha só ter terastalize tá aqui é para mim cristalizar vocês vão ver já o o a forma aí ó o visual tá então ela usa essa essa habilidade parece que todo pokémon vai ter tá isso vai ser uma coisa nova introduzido agora olha só ele passa por cristalização né e fica esse é um fenômeno né novo eu não vou mentir não achei bem esquisito isso aqui tá então o que que acontece ela falou assim que vai ter uma coisa nova chamada tera-type tá que é como se fosse o tipo terra então junto com o novo pokémon junto com o pokémon vamos supor vai chegar ali uma squirtle você vai ter o tera-type do squirtle que pode ser normal ou pode ser lutador então é um sub-tipo né que nós vamos ter agora ó encontrando aqui um pokémon um pokémon selvagem né ela tá dourada lá ó e tá com essa cristalização né que eu achei esquisito mas é uma coisa que vai estar presente no jogo quando o pokémon tiver com isso daqui você vai ter que quebrar tá você vai ter que ir batendo 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 ele vai estar mais forte né e olha só ele quebra para essa cristalização aqui aí parece que vai ficar mais fácil né de capturar olha só porque bola aqui ó a interface jogo bem na frente né vamos ver a pokebola caindo aqui né legal aí vai mostrar agora olha só vou dar um pause olha só aqui ó tera-type tá vendo ó tipo terra então a diga-lipo é um tipo normal fada essa essa esse tipo que ele encontrou né essa diga-lipo dourada lá ela tava cristalizada e ela cristalizou para o tipo água pelo que eu entendi a gente vai poder achar uma outra diga-lipo cristalizada por tipo fogo por exemplo entendeu então através daquele ícone lá lá embaixo né a gente vai poder transformar entre aspas o tipo né da do pokémon para esse terra-type né fica aí mais um sistema diferente uma coisa aqui não tá falando que tem pode ser totalmente diferente ela ó tá qualquer pokémon é capaz aí de ter qualquer tipo do tipo tera tá vamos ver aqui que mais eles falam vamos trazer tudo olha lá ó ele joga agora o pokémon ó você viu que ele foi direto você viu que ele foi direto tá vendo ó isso é porque o trainer são um quaxley o let's go command é o comando let's go então você joga e ele já vai direto tá provavelmente você vai cadastrar o pokémon né então você já joga e sai correndo direto parece um pouco com o arceus né e ele captura também né itens aí que você vê então é um novo comando também também abriu o mapa parece que ela vai escolher ó coloca o destino parece que dá para marcar no mapa street one of the three major stories that will make up your pal day and adventures vão ter três histórias principais aí olha só time to face team star our trainer rang olha olha vai entrar numa base aí de isso é da história né você pode jogar os pokémon direto olha só olha só você vai ter que usar esse esse sistema aí para ganhar dos times isso aqui é o boss né é o o chefe chefão vamos ver agora entrar na batalha de verdade né não é mais isso aqui no let's go to see how a battle like this plays out now let's check in on another trainer how's her adventure going olha vai entrar aqui na maquininha do centro pokémon ah legal temos um technical machine aqui né que é os são os famosos temes né olha só vai ter uma lista para você ensinar os golpes aí provavelmente você vai juntar pontos aí nessa batalhinha contra esses esses times e olha só dá para um crédito bom né seria uma coisa que dá para você construir dá para você montar então a gente vai montar os temas não vai ter materiais aí que vão dropar e dos pokémons e a gente vai poder usar essa máquina aqui para fabricar os temas tá vamos lá ver agora seems to be a desert like area under a blazing sonho ó um deserto ó um deserto é isso aqui ó heró tom phone is ring in se forne her friend in the next grade up você vai vai receber aí mensagens olha só se guia barbina parece bem o que é o que é o que é o que é isso né e isso é uma das stops on the path of legend a story where you'll see um um tipo de história chamada o caminho das lentas e você vai das lendas e você vai enfrentar pokémons titãs gigantão né fica aqui em cima né o hp parece um boss né opa entramos na propaganda do youtube o youtube bora e vamos lá ela jogou um pokémon terrestalizado né cristalizado então mudou né para o tipo planta né ele até usou um raio solar aqui então é um novo sistema aí que a gente vai ter que se acostumar trocar o pokémon né tem um parece ser mais fácil ali tem um direto ali um menuzinho né agora o mini mapa fica aqui embaixo a direita parece bem um arceus né não parece que eles utilizaram bem a mecânica de mapa já existente aí né não mudaram muita coisa muita coisa a evolução aí ó evolui direto agora no campo né não muda para a tela né uma tela diferente como você faz a evolução agora você ganha fotos olha só as informações bem detalhadinho né bem legal esse pokémon lendário parece uma moto né apesar de eu achar meio esquisito mas tá bem modeladinho ó temos aqui as confirmadas as gym badges aqui ó que tá escrito ou seja as insígnias de ginásia vão existir ó já tá confirmado aqui né pela pelo chatzinho e temos o victorio hold que é o caminho da vitória né seria mais ou menos a liga antes de você lutar contra o líder você vai ter que fazer um teste tá pelo que tá falando aqui vamos ser minigames aí tá é realmente são alguns mini games aí aí depois você vai direto pro pro líder de ginásio tá tem plateia ali ó do lado tá legalzinho até apesar de não ter achado esse mini game tão atrativo que ela tá repetindo o que já já falou né sobre a cristalização visualmente eu achei bem bem esquisito pessoal não vou mentir não achei estranho tá o hp fica aqui embaixo bem simplão né o inimigo também vai poder fazer a mesma coisa cristalizar o pokémon tá é bem óbvio né então vamos ter um shift aí grande né uma mudança às vezes a gente vai tá lutando contra um charizard ele vai cristalizar para água então a gente vai ter que ir né vai ser um vai ser uma um desafio tático aí né vamos ver que mais o trailer traz para a gente o salão cabeleireiro né o barbeiro para trocar bastante aí a o penteado né olha só o gráfico aqui do personagem eu achei o do que o pokémon united tá mais bonito tá tem a câmera agora olha só tem um um up né e dá para você tirar foto né uma uma selfie né alguma coisa assim ó tem filtros dá para trocar a foto no seu perfil tem uma câmera isso é bem legal isso é muito show tem um pokémon snap incutido aqui né então achei legal ó vai ter piqueniques você cuidar do seu pokémon quem é criador olha só que gosta de fazer essas coisas interessante também para quem para esse público né que gosta de ficar brincando e tal não gosta tanto de lutar pode jogar os pokémons aí na no campo olha só tem aqui ó jogar bola agachar assoviar dá para chamar ó dá para achar ovos durante os piqueniques ovos de pokémon parece tem um sisteminha aqui de você fazer o lanche né parece que eles adicionaram aí uma parte do jogo assim meio sandbox né meio com brincadeiras né coisas para sair um pouco só da batalha tá eu não sou fã mas tem um público aí para quem gosta de fazer tá ok vamos lá parece que ele vai ver o gosto aqui certo vai dar buff para o pokémon seria isso é isso mesmo então parece que fazer esses lanche aí vai tornar alguns pokémons mais fáceis de capturar olha só catching power seria poder de captura então a fada fica mais fácil de capturar em counter power seria alguma coisa assim mais facilidade de encontrar tipos de grama rei de power não sei não sei o que dizer rei já como se fosse radar né então não sei o que que vai fazer aqui e ela terminou falando que o a experiência também pode aumentar tá vamos lá sair do piquenique aqui em amigos do treinador terra raid battle ah então raid realmente é uma raid olha vários treinadores juntos isso é bem legal hein muito legal batalhas em grupo parece o o final fantasy aquele que tem para celular tem um boss aqui né um chefão seria chance se tiver aí batalhas quatro contra quatro talvez vai ser bem legal também online né alguma coisa assim eu gostei desse sistema gostei bastante então raid power é raid mesmo são grupos de pessoas aí para derrotar bosta eu só achei esquisito essa essa esse cristal na cabeça esse foi meio esquisito para mim parece que o os golpes estão bem modelados tá vamos ver você pode dar um suporte né banco seus aliados olha só aumentar status os seus aliados com comandos ó aqui vai rei lá né vai curar olha só então bem uma batalha bem tática aí vindo né no no nesse novo pokémon coisas que vão tornar o jogo bem diferente do que ele costuma ser né né vamos ver então eles vão ter oportunidade para capturar bondades entre friends and pokémon shine even brighter daqui vai para todos ou para um só vamos ver se ela fala alguma coisa certo é não falou não falou muito dos ela falou se a gente pode ver alguma coisa relacionada ao tesouro né mas eu não vi nenhum tesouro né não sei o que que são esses tesouro se são alguma coisa que vão mudar né o jogo alguns novos pokémons aí né dá para ver que vão sair bem alguns bem modeladinhos com bastante detalhes né inclusive esses que vocês montam né então 18 de novembro né de 22 o mês que vem aí né nós temos um pouquinho mais que um mês até sair as minhas impressões né mas eu costumo ser bem sincero tá pessoal eu porque é bom fez parte da minha infância eu comecei jogando lá o o azul né o vermelho eu tenho minhas críticas e a todos positivas e negativas achei interessante esse sistema de raid que eles estão trazendo o mapa né mas eu achei esquisito visualmente essa cristalização e essa baguncinha aí de mudar o tipo do pokémon também eu achei apesar de dar uma dinâmica interessante né vamos supor vai deixar umas batalhas assim bem bem imprevisíveis tá mas a minha impressão geral vou falar de 10 com trailer né a gente só vai poder jogar foi 6 de 10 tá vamos ver aí como vai ser esse lançamento tá então qualquer nova notícia qualquer outra informação importante se sair eu trago para vocês espero que vocês tenham gostado se puderem dar um joinha no vídeo e seguir o canal agradeço muito até a próxima aí um abraço para todos vocês